E aí galera, beleza? É o Diego Lanaria trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Blast Global Novidade chegando, o token ó, tá subindo e tem muita coisa boa pra trazer pra vocês, beleza? Mas não esquece, o seu comentário é o mais importante aqui no vídeo Nem o like, nem a inscrição, o teu comentário, por que o seu comentário? Porque você é o feedback, né, pra saber se eu tô trazendo um conteúdo que interessa pra você ou não Bota aqui nos comentários o que você acha do Blast Global, se você tá hypado ou se não tá Qual jogo você quer ver aqui no canal, qual jogo você ouviu falar que tá num hype legal e você não tá vendo ninguém falando sobre esse jogo Bota aí nos comentários E é claro, se você gostar do meu conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Mas antes disso, ah mano, eu só enganei você, né mano? Antes disso, mano, deixa o likezão aí, tá? Faz isso tudo que eu pedi pra vocês Mas se tu não fez o cadastro ainda na CoinExa, a CoinExa que é a patrocinadora aqui do canal O link tá na descrição, eu não vou falar muito, eu não tenho o que falar da CoinExa A CoinExa é uma corretora que tá crescendo pra caramba, trazendo vários eventos, a airdrop Várias criptomoedas sendo adicionadas o tempo todo na corretora Aqui a gente consegue ter um balanço das moedas, ver qual moeda que tá subindo, qual moeda que tá mais perdendo valor Então rapaziada, a CoinExa, mano, tá aí pra você fazer o seu cadastro e acompanhar uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, beleza? Então rapaziada, sem mais delongas, vamos clicar aqui, mano Se você clicar no site do Black Global, você vai ver que eles adicionaram o botão de Windows Porque logo logo vai ser liberado o pré-download pra PC Como eu falei pra vocês, vai dar pra você tá jogando no PC sim E tá, eles já colocaram aqui ó, em breve vai tá você podendo baixar pra PC, já tá aqui no site E galera, muita gente me perguntou, não sei se viram no meu outro vídeo ou não Os pré-requisitos pra você tá jogando o Black Global no PC Então tá aqui ó, Intel Core i3 ou AMD FX 6300, 4GB de RAM, uma GTzinha versão 11 ali, o DirectX Espaço de 10GB O jogo é relativamente leve, tá rapaziada? Uma outra coisa, outra novidade que eu queria falar pra vocês é o seguinte Olha só rapaziada, já lançaram aqui a Mr. Box Ai de gola, mas eles já querem pegar dinheiro, claro né rapaziada A gente sabe que todos os jogos vão ter uma maneira aí de querer pegar o nosso dinheiro Mas aqui rapaziada, você vai ver que custa 5 Black Que são 5 Tokos pra você comprar essa Mystery Box Que vem alguns itens, tem uma skill aqui de pet Vai vir a pic, tem chance de vir a picareta Tem chance de vir várias paradinhas aqui Inclusive aqui embaixo, eles vão mostrando pra gente aqui o que cada coisa faz, beleza? Então rapaziada, olha só, tem até picareta aqui também Mostrando o que ela faz, ó, traduzindo, vamos lá Picareta de ferro level 1, ela pode aumentar convencionalmente a eficiência da mineração no jogo E ajudá-las a gerar mais tokens Você pode criar uma picareta de ferro do nível superior Combinando várias outras de nível inferior Uma picareta de alto nível pode aumentar tremendamente sua eficiência de mineração em até 180% E aqui, né, no canto aqui direito, você vê todos os outros itens que tem chance de vir na Mystery Box Aqui embaixo a gente vê um pouquinho também aqui, olha só De como que vai funcionar a gameplay, tá? Não sei se a qualidade da imagem tá boa pra vocês aí De como que tá funcionando a gameplay do jogo Eu falei pra vocês, o jogo é bem bonito Isso aqui é uma montaria já diferentona Inspirada no Joker Porque você consegue ver, cara, que a qualidade do jogo é bonita, tá? É um jogo de mundo aberto MMORPG ali legal pra caramba Tem várias montarias, cavalo, várias skins diferentes pra galera que gosta E também uma variedade de classes Que é claro que eu vou trazer pra vocês Mas eu queria mostrar isso aqui pra vocês também, tá? O valor do Black, tá? Ele é um valor que tá chegando a subir interessante, ó 1.33 dólares Eu até imagino que esse valor aqui, ele possa subir um pouco mais, tá? Então é interessante demais Pra quem gosta de fazer o trade, comprar criptomoedas e tal ali Vale a pena você ficar ligadinho aqui, ó Ele saiu daqui, pra cá, pá A galera já vendeu aqui, a galera que comprou aqui, ó Vendeu aqui, deu essa derramadinha, pá Então isso aqui é interessante, o valor do Black Eu vou trazer um outro vídeo ensinando vocês a comprarem, tá? O Black e estarem mandando pra sua carteira Pocket Buffer, tá? A Pocket Buffer tá aqui, ó Eu tenho ela aqui, cadê? Deixa eu dar uma limpada aqui A Pocket Buffer Inclusive, tá? Eu fiz um vídeo aqui no canal Mostrando pra vocês como vocês conseguiriam essa NFTzinha aqui, ó Tudo isso aqui eu não paguei por nada, tá? Eu não paguei Isso aqui eu consegui Só fazendo as tarefas que aparecem no Twitter deles Os sorteios, os airdrops deles E eu ganhei essa NFTzinha aqui Que é uma NFT Healer Que ela cura e tal, bem bonitinha Beleza? A Pet de airdrop aqui, ó Tem aqui também a NFTzinha e tal Inclusive, pra tu ver que eu não posso nem vendê-la Porque isso aqui eu consegui realmente gratuitamente Vindo aqui no Twitter deles Vocês conseguem ver que eles passaram de mais de 2 milhões de pré-registro É claro, rapaziada Não vamos ser hipócritos, tá? A gente sabe que não foram 2 milhões de pessoas que se pré-registraram no jogo, tá? Vamos dizer que se tem 2 milhões de pré-registro Tem 1 milhão de pessoas que se pré-registraram aí Porque muitas pessoas se registram com várias outras contas, beleza? Então, aqui embaixo a gente consegue ver gameplays também A gente consegue ver anúncios que eles soltam também Sobre o PC Parcerias que eles têm também Várias informações Por isso que eu recomendo vocês a estarem seguindo eles no Twitter Que é que eles atualizam muito rápido as informações do jogo Ah, o Diego agora tá puxando o saco do jogo Porque ele tá sendo pago Não, rapaziada, eu não tô sendo pago Na verdade, eu nem conheço ninguém Dos devs, nem do Discord, nem de ninguém Eu mesmo pra conseguir um cargo OG lá não tô conseguindo ainda Então, realmente Eu só tô trazendo esse conteúdo pra vocês É porque é um conteúdo que eu vejo bastante potencial Dentro do projeto, tá? Olha só Tem muita guilda recrutando Vai rolar o AMA no dia 9 aí com vocês Lá no canal do TrueMark Um amigo meu aí que tá me explicando Me ensinando muito sobre o jogo O cara só no beta já fez 200 doll Tá? O link do canal rosto dele aí Vai estar no comentário fixado Então dá um pulinho lá Se você quiser acompanhar mais sobre o jogo Ele buscou um dos top ranks, né? Lá dentro do beta Então, rapaziada Tem muita coisa pra falar pra vocês sobre isso Eu vou trazer pra você também um guia de classe Junto com ele A gente vai tá jogando junto ali A gente vai tá conversando Eu vou trazer um guia de classes pra vocês Eu vou chamar ele aqui pra gravar comigo Pra trazer um guia completão de classes pra vocês Qual a melhor classe Pra você iniciar no Blast Global Vantagens e desvantagens de cada classe pra vocês Beleza? Então, rapaziada Era isso que eu queria trazer pra vocês Já tá aqui o pré-registro Pra quem não fez ainda Tá rolando Faça seu pré-registro Vale a pena fazer Aqui, ó Já tem aqui Já, cara Isso aqui me deixou muito feliz O Windows pra trazer pra vocês Os requisitos mínimos Eu já mostrei E é isso, rapaziada Só queria trazer aqui pra vocês Algumas informações Sobre principalmente o Mystery Box Que vale bastante a pena Se você vai investir no jogo Porque isso daqui Tem chance de vir a picareta Tem chance de vir Algumas skills aqui Algumas skills aqui interessantes E alguns itens que vai ajudar você A tá evoluindo Como esse item aqui Olha só Use o registrador Patana Battlefield Para aumentar o número de participações Então, tem um evento O Battlefield dentro do jogo Se você usar esse item Você vai ter mais participações Então, consequentemente Você vai ter mais recursos E mais prêmios Realmente São muitas coisas interessantes Que estão trazendo Que estão chegando Que podem valorizar O Token Black Porque pra você comprar Esse aqui Você vai usar o Token Então já é Uma usabilidade Pro Token Que motiva o Token A tá subindo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Comenta aí O que você quer ver aqui no canal Valeu, é nóis Um abraço E fui! Então comprar um Gift Card Google Play personalizado Com o valor ideal Pra sua necessidade No Rei dos Coins Agora é possível Personalizar os Gift Cards Google Play Com o valor ideal pra você Não perca tempo E venha conferir Essa novidade Acesse agora reidoscoins.com.br